Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Eu com medo pasta aqui Pessoal, pra quem tá chegando agora, eu sou o Aguinaldo Pra quem tá comigo, o Aguinaldo também, tá pessoal Vamos aqui nessa minha mesma aventura aqui, dois aqui, pela Bahia, aqui pela Roça Eu vim aqui ver se eu achava água nesse tempo, mas acho que já secou Tinha até, pessoal, uns peixes até bons Mostra ele que eu tava ravinando na bela, secou, foi tudo, moço Secou Eu vim aqui, tá cheio, não tava cheio, mas tem bastante água E eu tenho uns traguilha até boa Acabou O serviço que era passarinho bebendo água aqui, pessoal Eu tenho um vídeo aí que eu coloquei ali É pequeno, uns três minutos Passarinho bebendo água aqui, fazer o que? É a natureza, não Eu tô aqui, não é uns peixão, tem uns peixão, umas trairuna aqui Tentei cortar uma de facão pra me comer, ela vai ser cagota Fazer o que, né pessoal, faz parte, né Então vamos subir pra lá Ok, não tem mais ali pra me ver os passarinhos, vamos subir Ok, não tem mais ali Ok, não tem mais ali Ok, não tem mais ali morrendo subiu o muro ale ten klemba šlo kutáhla E aí E aí E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é? 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 e aí eu tô fazendo aqui o gás assim ele não tem correndo eu não quero enredar o gás O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi. O que foi que foi? Que foi. e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ver se estourar tudo isso aí correndo e aí e aí e aí e aí e aí eu daqui ela tão correndo aí imagina se eu tivesse chegado bem lá tem história para ficar tudo nos peitos e aí e aí e aí e aí é meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo obrigado por me acompanhar e fica tudo com Deus e eu fui